Bom, estamos aqui na redação do Portal Vermelho, aqui nessa prévia da eleição, com o Renato Rabelo, um histórico dirigente do PCdoB, com uma trajetória política não só especificamente na luta política, mas como um importante elaborador e até como um grande articulador das forças democráticas e progressistas no Brasil. O Renato hoje é presidente da Fundação Maurício Grabois e a gente veio conversar um pouco aqui hoje sobre a eleição, o quadro eleitoral, o cenário de disputa que está no Brasil. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Renato, estamos aqui exatamente nesse momento que é considerado e é verdade um momento decisivo, e tem um sentido maior até, um movimento decisivo para a história do nosso país. Isso. Renato, nesse momento decisivo para a história do Brasil, o país vive um risco razoável de sofrer um retrocesso depois de 33 anos do fim do regime militar. O Brasil hoje vive um risco de um retrocesso político e com graves consequências, civilizatórias até se diria. Como é que você vê esse risco que muito país vive hoje? Olha, é real, né? Nós vivemos exatamente numa situação de grande risco. Por quê? Porque nós podemos ter um grande retrocesso no país. Imagine que depois de mais de 30 anos que a gente consegue um avanço democrático depois do fim do regime militar, né? Inclusive com êxitos que eu considero assim muito salientes, com a ampliação de muitas forças democráticas, etc. E, sobretudo, o resultado da Constituinte 88, que foi um êxito significativo. Galera, a Constituição completou ontem 30 anos. Exatamente, 30 anos. Então, tudo isso foram passos importantes depois da experiência dura, um período de chumbo, do período do regime militar, que foram também 20 anos, não foi pouca coisa. Então, depois disso tudo, você volta a uma situação que é mais ou menos parecida no sentido do risco da gente voltar a um regime totalitário, um regime autoritário, um regime que seria, portanto, nesse curso político brasileiro, um grande retrocesso. Um grande retrocesso. Por isso que é um momento em que nós estamos diante de uma encruzilhada mesmo. Aliás, o PCdoB tem essa metodologia de mostrar para o povo que o Brasil está sempre vivendo encruzilhadas. Alerta no programa do nosso partido, desde 2009, que a gente diz, o Brasil vive uma encruzilhada histórica, isso é do PCdoB. Ora, nós voltamos e estamos diante dessa encruzilhada. O Brasil, exatamente, segue esse caminho de luta, de mais democracia, do aprofundamento democrático do país, com participação política do povo, de progresso social e, sobretudo, levando em conta a situação do Brasil no mundo, que é um país que está na periferia do sistema, que é um país que, por isso, exige muito ter soberania. Sem soberania nós não conseguiremos elaborar projetos próprios, projetos nacionais que possam levar em conta os interesses próprios do país e do seu povo. Ora, tudo isso é sempre uma luta que nós, brasileiros, fazemos. Aliás, é uma luta histórica pela soberania, pela autonomia de um projeto nacional, pela democratização do país e, evidentemente, por alcance de progressos civilizatórios maiores. Então, essa é sempre a luta. Aí você já vem agora diante de uma situação que você pode retroceder a um regime autoritário em que o candidato diz abertamente, que eu nunca vi ninguém dizer isso, nem no tempo da ditadura. Repare bem, é um candidato presidente da República. Pode ser, e com risco, ser legitimado pelo voto. Exatamente. Que é mais grave. Você veja o risco que a gente atravessa. Dizendo que a tortura, a tortura é necessária. A tortura. Não só afeitável, né? É um crime inafiençável, a tortura. Justifica o regime militar. Aliás, acha que em determinados momentos é necessário um regime militar, um regime duro. Entendeu? Muita gente pode morrer mesmo. Então, você imagina um candidato a presidente da República. Eu só cito essa ponta do iceberg. Por isso que o risco... Que é um trauma para o Brasil. É um trauma. Não é por acaso que o mundo inteiro, olhando para o Brasil, gente que já teve experiência, países que já tiveram experiência, mesmo gente que é considerada, digamos assim, conservador, liberal, democrático, etc., acha que de fato o Brasil está vivendo um grande perigo com o risco de ir ao poder um tipo dessa, digamos assim, dessa marca, né? Ou seja, é um homem exatamente cru, um homem sem nada, praticamente um deserto de ideias. O que ele quer mesmo é exatamente resolver tudo na base da violência e das armas. Quer dizer, até mesmo os militares de 64. Castelo Branco era um general formado, intelectual, tinha visão de país, projeto nacional, projeto de país. Esse nada. Pelo contrário, o projeto dele é de entregar o país, porque aquele economista que ele se apoia, o Paulo Guedes, é considerado dos mais ultraliberais que existem, e entreguista. Ele já disse claramente que pode privatizar tudo no país. Não é força de expressão. Tudo. Ora, então, se liga exatamente a esses prepostos que defende hoje aquilo que é hegemônico no capitalismo contemporâneo, que o capital financeiro, na realidade, eles se entregam a esse plano do neoliberalismo e, mais ainda, de um neocolonialismo, de se submeter às grandes potências capitalistas, privatizar tudo e levar sempre em conta que o desenvolvimento depende fundamentalmente do capital de fora. Então, é com essa gente que esse homem autoritário, ditatorial, está ligando. Essa mescla terrível, é veneno puro para a realidade hoje do nosso povo, do nosso país. Agora, o que é importante, Inácio, a gente considerar, e é isso que eu considero um paradoxo que a gente vive, nós chegamos a essa situação, qual é o paradoxo? É que o Bolsonaro, como candidato a presidente da República, para grande parte do povo, grande parte das massas do povo, considera o Bolsonaro como uma pessoa que vai exatamente resolver os nossos problemas. Por quê? Porque ele é antipolítica, ele é antissistema, ele é anti-estabilíssima, entendeu? E só uma gente, assim, que é contra esse sistema que está aí, que pode resolver as coisas. Você vê a ilusão, você vê a farsa disso tudo. Pois é, agora, isso foi... houve um ambiente que criou isso, né, Renato? Isso está num ambiente criado antes, inclusive, do golpe, né? Que foi criar esse sentimento de... Tudo isso tem um fundo, né? Aliás, eu acho que o fundo dessas questões, se a gente for localizar, vai além do Brasil. Faz parte, digamos assim, de uma realidade do mundo de hoje. Muita gente diz que o neoliberalismo, para aplicar suas políticas, que é uma política, de certa forma, que deva prevalecer o capital, sobretudo o capital financeiro, o capital financeiro que ganha sem a produção, e prevale o rentismo disso aí, para impor uma situação como essa, que o trabalho é sempre desvalorizado, e tudo é o capital, eles têm que impor uma situação draconiana para os trabalhadores. E isso, para acontecer, é preciso que forçam violência de tradura. E é isso que vai vivendo o mundo, ou seja, uma espécie de liberalismo sem democracia, porque antes existia um liberalismo com democracia. Tudo isso produz uma situação também, como essa situação de fundo, que nós vamos estar fora desse diktate neoliberal, dessa tentativa de vetar tudo aquilo que não seja favorável aos interesses dessas forças capitalistas neoliberais. Então, esse é o problema de fundo. E a partir daí surge aquilo que se chama de fetiche, a enganação para justificar as causas disso tudo. As causas não aparecem, ela está bem escondida. Daí esse paradoxo que você faz. Daí esse paradoxo, é a tentativa de esconder as causas. A crise, tudo é resultado disso. Como é que pode prevalecer capital fictício, capital fora da produção, capital que vive ganhando dinheiro? Isso leva à crise como foi a de 2008, e nós estamos caminhando para crises semelhantes e piores. Então, é preciso abafar, esconder tudo isso. No caso brasileiro, o que acontece é o seguinte, que no contexto nosso, no contexto brasileiro, a luta vem desde esse período em que nós tivemos uma experiência de governo democrático, progressista, conduzido pela esquerda, do qual o PT teve um papel muito importante nisso, e sobretudo Lula, como grande liderança popular. Ora, à medida em que esse período se esgotou, sobretudo após os governos Dilma, em que ela foi destituída através de um golpe de Estado, tudo isso foi tendo também a marca nossa, a marca brasileira, a marca nacional. E esse antipetismo que foi sendo feito, sobretudo a partir da destruição da presidente da República, a prisão de Luiz Inácio, Lula da Silva, tudo isso foi criando, não sei, do povo através de um diktate hegemônico da grande mídia brasileira, que é uma mídia extremamente monopolista, de que para enfrentar o lulismo era preciso buscar uma saída de ter, digamos assim, quem pudesse se contrapor a isso. Eles tentaram vias intermediárias, não deu certo, as chamadas terceira via, não deu certo, e o que acabou vingando exatamente esse tipo de gente que eles mesmos, que eles mesmos impulsionaram a existir na tentativa de fazer tudo contra o PT, contra a esquerda do país. Nossa, essa polarização, chamaram, se, ah não, os dois polos extremos e tal, seria a ideia de tentar um candidato, uma candidatura que fosse capaz de não fugir dessa polarização. Isso que eles tentaram. Hoje, a polarização parece que existe na sociedade, não é? A polarização é objetiva, e eles mesmos, de uma certa forma, levaram a que essa polarização existisse. Se acentuasse. Se acentuasse. Se acentuasse. E eles tentaram exatamente, pelo menos, uma saída que eles consideravam melhor para eles, de maior segurança, de maior prestígio, que eles pudessem ter uma liderança com prestígio maior, etc. Não conseguiram isso. Ora, foi exatamente vingando essa alternativa, que é essa alternativa de, digamos assim, de uma liderança que não tem toda a confiança deles, um homem chucro completamente, autoritário. E foi isso que foi prevalecendo. Mas se isso prevalece, isso acabou pegando no povo, então eles se mudam com força. Porque é exatamente a única forma que eles encontraram para fazer frente ao luísmo, ao PT e à esquerda. Não é por acaso que os grandes líderes empresariais e mesmo a classe média alta, toda essa gente, acham que é um cara chucro mesmo. Reconhece o que tem defeito. Não, que não é exatamente uma pessoa que eles poderiam exatamente considerar para o presidente da República, mas sabe que a única saída hoje para eles, e o que vingou é isso, porque é isso que pode exatamente favorecer os grandes privilégios dele. É por isso. É isso que nós estamos vivendo hoje no país. Não é por acaso que toda camada rica, 80% vota no Bolsonaro. Quer dizer, é uma grande farsa. e muita gente do povo achando então que ele pode ser o salvador diante da situação do país. Vamos acabar com essa com essa molequeira no país. Só o Bolsonaro para enfrentar. Você vê, essa é a visão, digamos assim, comum. É o lugar comum no seu do povo para achar que tem que ser um cara que é forte, decidido, que tem impulso para enfrentar tudo. Isso no meio do povo. É assim que a coisa apanha. Ou seja, um cara que é exatamente hoje um grande instrumento do estabilismo, da classe dominante brasileira, aparece como um homem do antissistema. E o povo exatamente acha que é isso. E vai votar nele nesse sentido agora, nesse final de campanha, etc. É isso que aparece nas ruas. Não, não. Nós precisamos exatamente acabar com essa molequeira que existe no país. Só um homem como o Bolsonaro. Você só vê o aspecto superficial, aquele aspecto do que ele diz, do que ele faz e do que a grande mídia impulsionou para isso, para fazer frente ao que ele chama do antiluísmo. Ora, numa situação dessa, o que é que pode acontecer? É que você pode ter no governo, na presidência da república, um homem desse tipo, através de uma grande farsa. Um homem que não tem nada de antissistema é um homem de confiança do próprio sistema e tem mais. pode ser um governo pior do que o governo Temer. Ele apoiou todas as reformas assim chamadas de Temer e vai continuar as reformas que Temer não conseguiu fazer. E são reformas anti-trabalhador. São reformas que tiram direito dos trabalhadores e é tudo que eles nem escondem. Nem escondem. O que faltou para tirar dos trabalhadores, ainda vão tirar mais. um exemplo do décimo terceiro mês. Chegou a dizer que o décimo terceiro mês é uma excrescência. É uma jabuticada que só existe no Brasil. Vão acabar com o décimo terceiro mês. Os abonos salariais, que pelo menos favorecem o salário tão baixo que existe no nosso país. Veja onde é que eles estão atacando. E além disso, o Enasco, uma questão que para nós é essencial para diminuir a desigualdade de um país tão desigual como o nosso. Qual é? A questão tributária. O que é que eles propõem? É o inverso. Propõe o inverso. Nós estamos propondo alíquotas para quem ganha muito. As altas rendas paguem mais. e quem tem renda muito baixa pague muito pouco ou quase nada. Esse é o processo progressivo para que a gente possa diminuir a desigualdade de nosso país. No mundo inteiro, até no mundo capitalista, faz isso. Aqui, o que é que eles estão propondo? O economista dele, que é exatamente o posto piranga deles, aliás, se considerou dessa maneira, porque é tudo esse economista, é o economista que propõe o quê? Que nenhum economista é de direito que propõe no Brasil. O quê? Uma alíquota única. Sobre de quem ganha menos e baixo de quem ganha mais. Exatamente. Ou seja, o pobre paga a mesma alíquota, o rico paga a mesma alíquota, o grande rico paga a mesma alíquota. Isso é excrescência. Isso é o inverso do que nós estamos propondo. O grande rico, sobretudo aquele mais rico, tem que ter uma alíquota maior, porque ele tem condições de pagar mais, ele tem rendas altíssimas. Agora, um cara que não tem renda nenhuma, que não vai poder pagar nada, esse é que seria o certo. Aqueles que têm renda média, têm uma alíquota também média para levar em conta. Agora, como é que você pode ter uma alíquota exatamente igual para todos? Qual é o resultado dessa alíquota única? Exatamente, o pobre vai pagar muito mais e o rico vai pagar muito menos. Ou seja, tudo isso é proposta deles. E o povo exatamente certo em saber que ele que vai resolver o problema da violência, ele que vai resolver essa anarquia, etc, etc, por isso que eu voto nele. Sem levar em conta a serviço de quem está esse Bolsonaro. Quem é Bolsonaro? não tem nada há nada. O nome da fronteira que te apresentou aqui, falei que você é presidente da Fundação Mouros Grabois e que você tem uma grande capacidade de articulação. Há pouco mais de um ano, você, como presidente da Fundação Mouros Grabois, foi um dos que estimularam que as fundações dos partidos se reunissem para discutir um programa para o país. Isso em julho de 2017, se não me falha a memória, até acompanhei um desses encontros que houve aqui em São Paulo, e isso, quer dizer, formulou-se uma diretriz, como você chamava, a diretriz para a formação de um programa para o Brasil, reuniu todos os partidos de esquerda, todos assinaram, mas infelizmente, construiu-se um belo programa para o Brasil, que não se perde de uma forma geral, tem-se aí diretrizes importantes para o Brasil, mas não se conseguiu unir todas as forças políticas democráticas e progressistas, e o Brasil agora enfrenta essa situação. Amanhã nós temos uma eleição que a luta é para que, inclusive, aconteça o segundo turno, porque aí você teve, inclusive, a oportunidade de clarear mais essas ideias, o debate dela. Como é que você vê essa reta final? Como se contrapor a esse desastre que pode acontecer no Brasil? Dito isso que nós falamos agora, quer dizer, essa realidade, essa enganação, digamos assim, essa irracionalidade, o que fazer, o mais importante, em horas como essa, é a gente unir toda a esquerda e, além disso, unir as forças democráticas e até mesmo liberais sensatos, porque eu acredito que nenhum desses quer exatamente a volta do país ao regime ditatorial, ao regime autoritário, aquilo que seria uma volta ao escurentismo do nosso país. Então, a grande questão hoje é essa. Ou seja, não foi possível a gente unir a esquerda por uma alternativa eleitoral, que seria o decisivo. Você tem um programa que é um programa base comum, foi isso que nós fizemos nas fundações, esse foi um grande avanço. Aliás, cinco fundações assinaram um programa básico comum. Isso já foi um grande par. Mostra, portanto, que a esquerda pode se unir em torno de um programa comum. Ou seja, isso que foi o esforço feito. Então, agora, quando você traduzir isso numa alternativa propriamente eleitoral, nós tivemos dificuldade. Mas agora que nós estamos caminhando para o segundo turno, é decisivo. Não só toda a esquerda está junta, unida, como também a gente trazer e reunir forças as mais amplas no sentido da defesa da democracia em nosso país. É preciso a defesa da democracia contra o risco do autoritarismo e até mesmo de uma ideologia fascista em nosso país. Eu acredito que esse é o grande chamamento hoje. Além da defesa do Brasil. Ou seja, é preciso a salvação nacional também. Entregam tudo. O Brasil entrega a sua maior riqueza. A riqueza descoberta com grande esforço. Tecnologia brasileira, que é o pré-sal. Ou seja, nenhum país do mundo fez isso. Isso é um absurdo. Aliás, parte do golpe diz que é em função também desses interesses. Ou seja, diante daqueles que exatamente querem ainda preservar o nosso país, defender o Brasil, ter um senso de defesa da nação e aqueles que querem que prevaleça a democracia, e evidentemente um país que tem que ter também como resultado o progresso social, ora, numa situação dessa nós podemos unir muita gente, amplas forças sociais e políticas. E isso é decisivo no segundo turno. Acredito que seguindo essa linha de unificação de todos os democratas e patriotas do país, aqueles interessados exatamente em que o país seria de fato um grande país, uma grande potência, que pregue a solidariedade, a paz, a união dos povos, etc, etc. Tudo isso, portanto, a gente pode levar em conta na realidade do país, porque tem muita gente, e eu acredito que esse potencial cresceu muito no Brasil, nesse sentido do valor da democracia. Você pode cometer erros, a democracia pode não ser exatamente aquilo que ainda se poderia ter, nós temos que ir até mais adiante, mas de todo jeito, o pior mesmo é você não ter democracia. A ditadura é terrível, porque impõe uma situação em que você deixa de ter direito, ele justifica até o não direito. A ditadura você pode impor uma condição que não é direito nenhum, que a gente não tenha direito nenhum, não tenha liberdade. Já pensou num país sem liberdade? Isso é que se lisa pra mim, foi assim, a ditadura, eu vivi a ditadura, tive que ficar na clarecedade, tive que pedir asilo na França, tudo isso, eu vivi esse período, sei como é que é, nós vamos voltar a isso? A esse período de chumbo? Nós temos que voltar às primaveras, aqueles períodos de ouro e não de chumbo, quer dizer, é isso que almeja o mundo, é isso que almeja a civilização, por isso eu acho que nós temos condições de unir amplas forças sociais e políticas para decidir essa eleição no segundo turno e ganhar aquele candidato e aquela candidata como vice-presidente da república, como candidata e como presidente o Haddad, e é uma pessoa séria, e isso ninguém pode criticar o Haddad, honesto, sério, preparado, capaz, que seria exatamente uma saída nas condições agora, nós vamos levar a isso, vamos levar a isso. Acredito sim que a gente pode ter uma vitória no segundo turno, acredito muito no povo brasileiro, acredito muito na possibilidade da gente ter um grande país, uma grande nação, não podemos voltar a essa situação de retrocesso, não vamos ficar pelo meio de caminho, temos sempre que ir adiante, por isso a minha confiança. Beleza, Renato, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente, vamos ter outras oportunidades e no segundo turno a gente volta a conversar também sobre esse assunto. Obrigado internautas, até o próximo. Vamos adiante.